O meu amor, eu vou te contar um segredo Mas, por favor, não pensa que eu sou um culpado Apesar de que eu tô apaixonado E eu sinto que esse amor é correspondido O meu amor, eu vou te contar um segredo Mas, por favor, eu juro que eu não sou um culpado Apesar de que eu me apaixonei E eu sinto que esse amor é correspondido Querem saber, essa mulher é você Minha alegria, o meu motivo da vida Eu tô louco, só de pensar em viver E ao teu lado, mulher, eu juro que ele envelhecer Eu tô louco, só de pensar em viver E ao teu lado, mulher, eu juro que ele envelhecer Eu tô louco, só de pensar em viver E ao teu lado, mulher, eu juro que ele envelhecer